Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Batman Arkham City. Hoje vamos começar a série lá da Vingança da Arlequina. Ah, não, deve durar mais de três episódios, tá? Acho que dois, aliás, vai durar. Enfim, bora ver aí. Uma continuação. Porém, não é muito longa, não. Sério, acredita em mim. Aí, o Robin. Ele é o Batman, né? Por causa. A gente vai jogar com o Robin, galera. Você me deixou para morrer. Você me deixou para morrer. Espera aí, ele já tinha gravado essa mensagem? Vixe! Vamos só dar uma olhada na jogabilidade do nosso amigo Robin. Vocês já ouviram a piada lá do Batman e do Robin lá? Aquela... Por que que o Batman fez o seguro? Acho que vocês já sabem, né? É, ele consegue fazer uma piruleta. Caraca. Esse Robin, olha a blindagem dele. Tipo, essa versão aqui do Robin, se você for ver bem, não tem muita proteção, né? Os braços dele ali e o rosto estão completamente... Enfim, vamos ver aqui. Ele pode usar um Shuriken. Nossa, não é um... Não é um... Eita. O que é isso aqui? Tem já o explosivo, claro. Aquele desenho R do Robin. Explosivo, projeto de fumaça. Shuriken de controle remoto. Mas o que que temos? Temos uma granada adesiva. Ué. Ah, não deve dar pra fazer agora. Enfim, isso aqui. Ah, ele tem um escudo antibalas. Isso aqui é um impulsionador de chutes. Ele pode usar isso aqui pra chutar os capangas, eu acho. Foi só pra gente ver ali. Esse aqui... Calma aí. É, parece que a herança da Arlequina, no caso, é o poder, né? Essa é a chefona da facção do Coringa. Não. 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 Não mesmo. Eu já posso usar um shuriken aqui Deixa eu ver como é que é o tipo de Peraí, a Arlequina tá ali? Ah, a Arlequina também tá diferente Então não tá normal não Ué Quem é? Será que você não sabe quem eu sou? Pô, tô me sentindo mal O Robin não fez nada praticamente na história principal, cara Isso eu acho bem chato Porque tipo, o Robin, pelo visto Aqui ele tá mais forte que o nosso Batman da história principal Tá, isso é bem legal Tá, isso é bem legal, tem que... Vamos fazer o seguinte Eles estão virados pra cá, né O que eu vou fazer vai ser bem legal Eu vou abrir essa escotilha aqui Ela surtou O Coringa é poderoso Mas não é o mais forte do mundo, né É, eu sou a galinha Calma aí Calma aí Cara, se vocês quiserem... Eu vou falar pra vocês um negócio Tem alguns canais que já fizeram 100% desse jogo Se vocês quiserem ver as missões secundárias com o Batman Vejam, tá bom Que são bem legais Tem vários vilões extras e tudo mais E é realmente algo pra acrescentar aí Ah, não vou fazer sério, obviamente, né Sério Sério Ah, não Então pra que eu vim aqui, cara Deixa eu ver aqui o mapa Tô tentando ir ali, né Não, acho que vou ter que arranjar uma forma de abrir aquela porta Tem uns corpos ali Não, por enquanto Nenhum lugar Acessível Então a gente vai ter que descobrir alguma forma de Você tá trancado, meu filho A não ser Que o nosso amigo Robin tem algum tipo de wallhack Que esteja vindo o Batman Tá, ele não é muito bom na escalada, não Mas eu não Eu não consigo entender, cara Será que em algum dos corpos tem acesso? Tem algum bagulho pra acessar? Ah Calma aí Ai Não, tem que subir aqui Ah, tá Sei lá Vai que era só um bagulho com um botão, né Uma cantada Ah Cara, será que o Robin tem um escudo e o Batman, não? Eu vou fazer um bagulho com um botão Eu vou fazer um bagulho com um botão Eu vou fazer um bagulho Eu vou fazer um bagulho Entrei aí Entrei aí Erei Erei Boa mira Eu sou horrível de mira Isso é uma das piores coisas Já vistas Boa Parabéns Eu não tenho Choque, né Ah, legal Essa funcionalidade Da 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 Robin Garra Da Robin Garra dele Não é Bat Garra? Então é Robin Garra Ué Nice combos Oh, não Peraí Ai, seu avô It's Robin Ah, tá Esse sabe, né Ainda bem, né Ainda bem que esse sabe Quem eu sou My name is Barry Allen Não, my name is Quem Robin é esse? É o Jason? Acho que é, né Não, acho que Acho que esse aqui é o Dick Grayson, né Ah Sei lá É que o Robin Vocês sabem que se torna Depois o Asa Noturna, né Eu não tenho certeza De quem é esse, não Deve ter uma biografia dele Em algum lugar Aqui Tá, não dá pra Nem pra ver as biografias Nossa Olha 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 o O carinha das eletricidades ali Se achando, né Aí, ó Já era Vamos fazer isso aqui Cara, por que que Ele é tão lerdo, cara? Pô, ele parece ser mais lerdo que o Batman Pra fazer uma finalização Claro Os ataques dele Devem dar menos dano, né Ou não Ou sim, todo o Batman Tem energia, hein Bagulho Esse aí é o Tim Drake Ah, tá Dois dias antes Ah, é a hobby Não, é o Batman O Batman É ruim Ah, então Ah, então Vai controlar o Batman Agora Tá, vamos lá Ai Ai Ah, ele também já tá com todos os upgrades Abaixo Um Eu vou Aqui. Stealth. Stealth é a especialidade. Tá. Tem quantos oficiais? Não sei. Será que é o morcego mesmo? Será que é o Sr. Frio? É o morcego. Olha que surpresa, hein? É. Que surpresa, hein? Nossa, o Batman tá furiosão, hein? Beleza. Vamos lá. Vai, Batman. Chute a bunda deles. Cala a boca, senão eu vou ter que chutar tu também. E não vai ser na bunda. Cara, de bataranga eu matei. Não matei, né? De bataranga eu desacordei. Nem dá pra ir pra lá. Como? Ah! Será que a gente vai resgatar mesmo? É, resgatamos. Oi. Você está salvo? Cara, estou feliz de ver o que aconteceu. Emboscados. Vou encontrar. Ok. Galera, vamos fazer o seguinte. No próximo episódio... No próximo episódio... O que é que estamos aqui? Eita. Galera, não vou dizer nada. Deixa eu só mostrar pra vocês um bagulhinho aqui. Só vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Eita, preola. Onde é que está? Tá, enfim. Tem vários testes de gravidez, né? Vários testes. Vocês sabem porquê, né? Olha isso aqui. Pois é, né? Enfim, galera. Acho que continuamos no próximo episódio.